Ah, hoje é quinta-feira, mas... F1 Eu tô no botinho Tchau Mas qual é o fato da Bíblia, o fato de governo ali agora... Vocês vêem que o demoliado da Dare, ele é um demoliado com o demônio de dois entrevistados? Qual o seu nome? Qual é o demônio dawash? E até que você falou assim, mas como é que a Bíblia interroga, né, que Deus fala com força ou não, Jesus? Eu não sei se é testamentário, mas não sei onde ela está, entendeu? Ela chegou a vergonha de verdade, hein? Aí eu não vi nada que eu achei, foi igual. É impossível. Cinco é impossível. O que? Ó, esse tem que nós, né? E aqui, na hora que ele está te procurando, aparece um, aparece o outro, pra tentar trabalhar, né, viu? Aí eu não achei ele pessoal, porque eles acham que era úlula. Só que é? Achei que era úlula. Não, ele é úlula. Ui. Ui! Já vai pé... Boa. Boa! Isto é preciso mesmo como é, Boa. Minus lag aqui Nossa, cheguei aqui. Nossa, é que ganhou. Aí eu fiquei com 21. Aí ó, a bebeira. Nu, já encheu. Antigamente, coisa que era muito vazia. Não, não. Não, não. Não, não. Tchau, tchau. 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 Meu, duas salas fechadas, velho. Tchau.